Rope, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje aqui no canal Esforçadamente trazemos uma questão bastante interessante que caiu aqui na prova da ESA. É uma questão normal, tá? É tão interessante assim, é uma questão normal, até porque esse ano a prova da ESA veio aí em um nível um pouco menor do que nos anos anteriores, tá? Mas, pra todo efeito, é uma questãozinha assim legal, não é uma questão tão besta, tão boba, tão simples, é uma questão legal, beleza? Esse é o início de uma sequência de vídeos da prova da ESA que eu farei. Gravarei todas as questões de matemática, as 14 que caíram esse ano de 2023 e também de alguns anos anteriores, começando de trás pra frente, no caso de 23 para trás. Beleza. No dia de hoje, baseado na prova do tipo C, da área geral, a primeira questão que caiu foi essa aqui de trigonometria. E aí, ele disse o quê? Ele deu um triângulo, dado um triângulo ABC, retângulo em C, né? Aqui, no caso, eu formo um ângulo reto. E, beleza, você tem aqui esse ângulo A. E ele disse o quê? A tangente desse ângulo, a tangente, eita caneta, a tangente desse ângulo A é igual a 2. Pronto. E o que ele pediu? Ele falou, bom, dado esse triângulo e considerando-se que a tangente de A é igual a 2, qual o valor do seno de A? Qual o valor do seno de A? Você olha pra aqui, talvez, e fica pensando assim, rapaz, e agora, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou desenvolver essa questão? Pronto. E aí, você pensa, bom, você vai lembrar, né, que o tangente, a tangente, vai ser sempre a relação do seno, o valor da tangente, né, é sempre a relação do seno sobre o cosseno, ok? No caso aqui, como a gente está falando do seno, do tangente, seno de A, né, estamos utilizando o ângulo A, que foi esse ângulo que ele deu aqui. Então, vamos usar tudo A, né, ao invés de X. Então, seno de A sobre cosseno de A é igual ao tangente. Mas, ele não nos falou que a tangente é igual a 2? Beleza. Você pega isso aqui e diz que é igual a 2. Maravilha. Agora, se você tem uma coisa dividindo por outra, qual é a única chance em que essa divisão vai dar 2? Vamos dizer aqui, ó, se você tem 2 dividido por 2 é igual a 1. Se você tem 3 dividido por 3 é igual a 1. Se você tem 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? E se você tem 6 dividido por 2, por 3, é igual a 2. Ou seja, tendo isso aqui em mente, pô, o mesmo, um X dividido pelo mesmo X é igual a 1, né? 2 dividido por 2 é igual a 1. Se você tem 2 coisas para dividir para 2 pessoas, 1 para cada, certo? 3 dividido por 3, 1 para cada. 4 dividido por 2, 2. Ele falou que a 3 é igual a 2, né? 6 dividido por 3, 2. Ou seja, sempre que você tem o dobro dividido pela metade, esse resultado vai ser 2. Aqui, ó, você tem 4. 4 é o quê? 2 vezes 2? Ou seja, o que é o dobro? É 2 vezes alguma coisa. Entendeu? Se você tem um 2 e você quer o dobro de 2, você multiplica por 2. Então, 2 vezes 2 é 4. O dobro de 2 é 4. Então, como você tem o dobro de 2 sendo dividido pela metade de 4, né? Que no caso é 2. Você vai ter o resultado 2. Porque esse 4 sobre 2 aqui é a mesma coisa que eu dizia. 2 vezes 2 sobre 2. 2 vezes 2 é 4? Pronto. Aqui, ó, cortou, vai dar 2. Então, você já tem entendido aí, já tem essa compreensão de que para que uma divisão dê 2, é necessário que o dividendo seja o dobro do divisor. Então, é o que nós temos aqui, ó. 4 é o dobro de 2, por isso que o resultado de 4 sobre 2 é igual a 2. 6 é o dobro de 3 e por isso que a divisão 6 sobre 3 é igual a 2. Dito isso, vamos aqui, né? A gente já identificou, lembramos lá das relações trigonométricas, que o seno sobre o cosseno, a razão entre o seno e o cosseno é igual a tangente. Então, a coisa prática que nós identificamos aqui é que o seno tem que ser o dobro do cosseno, ok? Então, se você tem, ó, 2 seno de A sobre cosseno de A. No caso, esses aqui tem que ser iguais, né? O seno e o cosseno tem que ser iguais. E você vai ficar com 2 ali, tá? No caso, que é igual a tangente. Ok. Partindo daí, agora, né? Como você tem que o seno é o dobro do cosseno, né? O seno é o dobro do cosseno. Por quê? Vamos aqui, novamente, jogar aqui a relação. Vamos fazer a adiante, tá? Você tem aqui, né, que o seno... Seno de A sobre cosseno de A é igual a 2, certo? Então, o seno de A... Você pega esse cosseno aqui que está dividindo, multiplica, né, dos dois lados. Então, se você multiplicar aqui, ó, o cosseno de A e aqui o cosseno de A... O que vai acontecer? Você corta aqui, né, que está dividindo pela mesma coisa. E aí, o cosseno vai para lá multiplicando. Então, você vai ficar aqui, seno de A é igual a 2 cosseno de A, ok? E agora, aqui, começa a brincadeira. A coisa começa a ficar bonita. Você já sabe que o dobro do cosseno é igual ao seno. Pronto. Então, você também tem aqui, né, no caso, agora você vai dividir por 2, dos dois lados da equação, tá? Aqui, opa, por 2. Aqui, você vai cancelar esse 2 aqui e você vai ficar com a metade do seno. Ou seja, o que é a metade? É qualquer coisa dividido por 2. A metade do seno é igual ao cosseno, ok? Maravilha. Agora, você guarda essa relaçãozinha aqui e a gente vai utilizá-la na relação trigonométrica que eu já vou colocar aqui, tá? Uma das notações mais utilizadas, né, e uma das coisas mais utilizadas na trigonometria é essa aqui, ó. Que é a relação fundamental da trigonometria. Que diz o quê? O seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pronto. Isso aqui você vai usar muito, muito, muito na sua vida aí, na sua relação com a matemática, tá? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E isso aqui é bastante interessante porque, através dela aqui, você consegue várias... Você consegue extrair várias outras relações. Por exemplo, se você dividir tudo aqui por seno ao quadrado, você vai ter a relação da cotangente ao quadrado da cotangente, enfim, muitas coisas que você pode extrair daqui. Mas vamos ser objetivos na questão, né? A gente quer saber o valor do seno de A, mas nós já identificamos que o seno, a metade, no caso, do seno de A é igual ao cosseno de A. E agora a coisa fica bonita. Olha que coisa linda! A metade do seno de A é igual ao cosseno de A. Mas você não tem aqui a relação fundamental da trigonometria? Pronto. Já que a metade do seno é igual ao cosseno, vamos jogar, vamos jogar aqui, né? Substituir. Então, a gente vai ficar o quê? A gente vai ficar aqui, ó. Seno ao quadrado de A, né? Vamos usar A, já que a gente está usando tudo A. Mas, o que é o cosseno? O cosseno não é esse aqui, a gente vai botar esse aqui agora. No caso, o cosseno é igual à metade do seno. Seno de A sobre 2. Mas aqui não é cosseno de A. Aqui é o cosseno ao quadrado. Então, é isso tudo aqui ao quadrado. E é o quê? É tudo igual a 1. Maravilha! Vamos desenvolver agora. Seno ao quadrado de A, mais seno de A elevado ao quadrado, é igual a seno ao quadrado de A. 2 ao quadrado, 4. Pronto! Maravilha! E agora, tudo isso aqui é igual a 1, né? Pronto! Uma soma de frações aqui. O que é que você faz? Você vai ter que igualar aqui, né? Encontrar o MMC. Ou, beleza, você sabe que aqui é 4, você já faz o quê? Multiplica a outra fração aqui, né? Por 4 sobre 4. E, de qualquer forma, você não está alterando, né? Porque se você multiplica algo por 2 e divide por 2, é a mesma coisa que fazer nada. Porque é a mesma coisa que você, por exemplo, eu te dar esse piloto, toma pra você, fica. E depois eu pegar. Você ficou com o piloto? Somente por alguns instantes, né? Então, quando eu multipliquei por 4, eu alterei. Só que, se eu dividir por 4, eu desfiz a alteração. Então, permanece a mesma coisa. A matemática, cara, é uma coisa linda. E aí, você vai ficar o quê? Com 4 seno ao quadrado de A sobre 4, mais... Rapaz, só quero botar igual aqui. Mais seno ao quadrado de A sobre 4. Tudo isso igual a 1. Pronto. E aqui, agora, você já matou. Porque você tem o mesmo denominador, você reduz a um só, né? Se você tem uma soma ou uma subtração de qualquer coisa com o mesmo denominador, você resume a um só. Então, você vai ficar com 4 seno ao quadrado de A, mais seno ao quadrado de A. Eita, saiu feio aqui, mas enfim. Beleza. Se você tem 4 mais 1, é igual a 5. Então, no fim aqui, no fim das contas, no final das contas, você vai ficar com 5. Você vai ficar com 5 seno ao quadrado de A sobre 4 é igual a 1. Certo? Pronto. E agora, você vai fazer o quê? Multiplica por 5 quartos dos dois lados da equação. Você vai multiplicar aqui por 4 quintos, quer dizer, né? 4 quintos aqui, 4 quintos aqui. Por que especificamente 4 quintos? Por quê? Se eu multiplico esse lado por 4, eu vou cancelar aqui, ó. E se eu divido esse lado por 5, eu cancelo esse aqui. E no caso, vão aparecer cá. Porque no caso, você fez dos dois lados, né? Quando você tem uma igualdade, e você tem dois irmãos que são gêmeos, e você dá uma camisa branca para um, eles só continuam muito idênticos se você der a camisa branca para o outro também. Então, tá? Se você faz a mesma coisa dos dois lados da equação, você também não altera a equação. Isso aqui é um conhecimento de matemática básica, tá? Então, você fez isso aqui, vai cortar, você vai ficar com seno ao quadrado de A é igual a 4 quintos. E agora, a conversa fica boa. Você tem aqui o quadrado, né? O seno ao quadrado aqui. Então, você vai fazer o quê? Vai jogar a raiz quadrada dos dois lados. Pá, pá. Pronto. Aqui vai cortar, né? Porque você tem algo ao quadrado pedindo a raiz quadrada dele. É a mesma coisa que ter ele, entendeu? Então, você vai ficar com seno de A é igual a raiz quadrada de 4 quintos, ok? Raiz quadrada de 4 quintos, você pode dizer que é raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 5. Só que a raiz quadrada de 4, né? O que é um 4? 4 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Você corta aqui, ó. E aí, você vai ficar com 2 raiz de 5. Porém, na matemática, na maioria das vezes, a gente faz a radiciação. Ou seja, tira a raiz de qualquer que seja o grau do denominador. Então, para a gente tirar essa raiz aqui, o que a gente vai fazer? Olha o que a gente fez. A gente não sempre some com a raiz quando a gente tem o radicando ao quadrado. Então, a gente tem que fazer aparecer um 5 ao quadrado aqui. Como a gente faz isso? A gente pode multiplicar por raiz de 5. Só que aí, no caso, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Por quê? Vai dar o quê? Você vai ficar com 2 raiz de 5 em cima e embaixo com raiz de 5 vezes raiz de 5. Quando você tem produto de raízes, é a mesma coisa que você botar a raiz do produto desses dois termos. No caso, é 5 vezes 5. É a mesma coisa que você dizer que é raiz de 5 vezes 5. Mas, uma coisa vezes ela mesma. Não é a mesma coisa de você dizer, mas simplificadamente, que é essa coisa ao quadrado? Então, pronto. Então, você vai ter o quê? Que o seno de A é igual a 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 ao quadrado. E não foi o que acabamos de fazer? A gente corta aqui e vamos ter o lindo resultado que o seno de A é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Coisa linda, coisa bonita, coisa tranquila. Questão bacana que caiu na ESA. Não foi uma questão difícil. Quem estava atento aí, tranquilo na hora da prova e chegou na prova para fazer a prova com um bom nível de preparo, com um nível interessante aí, que já tinha visto trigonometria, que chegou tranquilo na prova, conseguiu safar essa questão aí, tá? Mas, se você não acertou a questão ou se você foi mal na ESA, não se preocupe, tá? É normal você ir mal. É normal você ir mal, até porque provavelmente você veio de escola pública, teve uma educação complicada, no ensino médio não deu tanta importância para os estudos ou se deu, fez assim como eu. Estudava só para passar na prova, tirava nota boa, mas não aprendia de fato. Quando saía, esquecia tudo. Mas, enfim, se não foi bom na prova da ESA ou na prova qualquer que tenha sido a prova que você fez, continue perseverando, meu irmão. Foco no pai, entendeu? Continue perseverando. Foca em matemática, estuda, se organiza aí direitinho. Qualquer coisa, compra um curso, tá? Se especializa, enfim, vai estudando, 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 que uma hora, a hora chega, irmão. Você vai acumulando conhecimento, juntando, sempre faz as revisões, tá? E você vai conseguir aí os seus objetivos, tá? Ou, enfim, vai conseguir, no mínimo, melhorar o seu padrão de vida atual, tá? Nós estudamos para tanto nos elevarmos intelectualmente, quanto para alcançarmos o fruto, no caso, que é o resultado dos nossos estudos, que, no caso aí, é o emprego massa, é uma faculdade, é ser nomeado em um concurso público do nosso sonho, no nosso caso aqui, é a área do militarismo, né? A área militar, a escola de sargento das armas. Mas é isso aí, galera. Foco na missão, fé em Deus. Foco no papiro, que uma hora, a hora chega. Foco no papiro, que uma hora, a hora chega.